Olá, uma ótima tarde para você. O repórter NBR está de volta trazendo as notícias do governo federal. Começam a valer hoje novas regras para o cartão de crédito. A partir de agora, o consumidor não vai poder ficar no rotativo por mais de 30 dias. Caso a fatura não seja quitada, o banco vai poder oferecer uma outra opção de financiamento, que seja mais vantajosa para o cliente. Você já gastou demais no cartão de crédito e no final do mês não teve dinheiro para pagar a fatura integral e optou por fazer só o pagamento mínimo? Sim, porque ali na verdade eu estava pagando só o juro. Por algum motivo, talvez não tenha dinheiro, deixei de pagar e foi muito juro, para nunca mais. É melhor você ir lá e quitar a conta com o cartão de vez e pagar tudo, no caso. O temido pagamento mínimo só vai poder ser feito por 30 dias. No mês seguinte, o valor que faltava para quitar a fatura vai ser incorporado ao débito e o cliente terá que pagar integralmente, à vista ou parcelado. Como os valores não vão poder mais se acumular ao longo dos meses, é preferível que a pessoa faça um parcelamento da fatura no banco ou até mesmo pegue um empréstimo, caso não tenha dinheiro para quitar a fatura. A expectativa do Banco Central é que essa resolução diminua os juros pagos pelos consumidores. A expectativa com a nova regulação em termos de benefício para o cliente é exatamente essa possibilidade do parcelamento. Todo crédito parcelado implica em menor risco e, em geral, ele tem uma taxa de juros mais baixa. O economista Roberto Piscitelli alerta que é preciso saber negociar com os bancos na hora de escolher como quitar a fatura para não entrar em outra dívida. Se ele tiver a possibilidade de obter crédito consignado junto ao órgão, entidade em que trabalha, essa seria a melhor solução. É o juro mais baixo entre as modalidades que estão normalmente disponíveis no mercado. E o mercado financeiro manteve o otimismo e reduziu pela quarta vez seguida a estimativa da inflação oficial. Vamos conferir os números aqui no telão. A inflação, que estava em 4,12%, agora passa para 4,10% este ano. Se for confirmada essa projeção, o índice vai ficar abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Já a expectativa para a taxa básica de juros também caiu, passando de 9% para 8,75% ao ano. A projeção para o crescimento do PIB foi mantida em 0,47% para este ano. O Boletim Focus é divulgado toda semana pelo Banco Central com a atualização das projeções do mercado financeiro para a economia do país. E o presidente Michel Temer sancionou com três vetos a lei da terceirização. Agora as empresas vão poder contratar empregados terceirizados para as tarefas principais. A medida deve trazer mais dinamismo e eficiência para o ambiente de negócios. A nova lei autoriza que uma empresa terceirize tarefas, ou seja, contrate outra para prestar serviços em todas as áreas, inclusive nas chamadas atividades FIM, aquelas ligadas ao trabalho principal da firma contratante. Nessa empresa, são mais de mil clientes. Para o diretor-presidente, a regulamentação dá mais segurança jurídica e melhora o ambiente de negócios no país. O objetivo do país é ter um bom ambiente de negócios. Tem mais investimento, anima o capital externo a vir, anima o próprio capital interno a colocar na própria economia, numa economia real e não especulativa, que é o que a gente está precisando. A empresa tem cerca de 12 mil colaboradores, como o Emerson, que é vigilante e há nove anos trabalha como terceirizado. A terceirizada fica igual, equivalente. Algumas até não... A parte interessante é o convênio médico. Muitas orgânicas não dão convênio médico. Já terceirizadas todas, quase que por obrigação, não dão. Então, assim, equivalente fica igual. Acho que não tem diferença entre uma e outra, não. Essa nova geração, ela tem essa geração milênio, agora está se falando muito da geração alfa. São gerações que gostam dessa flexibilidade, que gostam da flexibilidade de horário, que gostam da diversidade, né? Então, por esse lado, eu acho que é uma disruptura, é uma evolução. A nova lei também estabelece que a empresa contratante deve garantir condições de segurança, higiene e salubridade aos trabalhadores e pode vir a ser responsabilizada por obrigações trabalhistas dos terceirizados. Também ficou maior o prazo dos contratos temporários. Agora, são 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Mas o presidente Michel Temer vetou o trecho do projeto que permitia a prorrogação desses contratos temporários por além do total de 270 dias e também outros pontos que repetiam direitos já previstos na Constituição. A lei já está em vigor. Abre a oportunidade de outros pequenos empreendedores e empresários atuarem no mercado. A reforma da Previdência foi tema de mais um debate promovido pela Rádio Nacional, emissora aqui da Empresa Brasil de Comunicação. Nesta segunda-feira, o convidado foi o deputado federal e ex-ministro da Previdência Social, Renold Stefanes. A população idosa no Brasil vai saltar de 22 milhões de pessoas com 60 anos ou mais para mais de 73 milhões em 2060. Segundo projeções do IBGE, daqui a quatro décadas, uma em cada três pessoas será idosa. Além disso, os brasileiros estão tendo menos filhos. Logo, as famílias estão ficando menores e a taxa de crescimento populacional está caindo. Com isso, aumenta a cada ano o número de beneficiários da Previdência e diminui a quantidade de contribuintes. Este é um dos fatores que fizeram o governo propor uma reforma da Previdência Social. A proposta de emenda à Constituição está em tramitação no Congresso Nacional e muda as regras para a aposentadoria. Quem quiser se aposentar precisará ter no mínimo 65 anos, tanto homens quanto mulheres. O tempo mínimo de contribuição para todos será de 25 anos. A regra de transição valerá para homens com 50 anos ou mais e para mulheres com 45 anos ou mais. Eles deverão cumprir um período adicional de contribuição, equivalente a 50% do tempo que faltaria para alcançar o benefício. A reforma não atinge quem já tem a idade e tempo de contribuição para se aposentar. A reforma da Previdência foi tema de debate no programa Revista Brasil da Rádio Nacional AM de Brasília. O deputado federal Reinold Stefanis detalhou os principais pontos da proposta enviada pelo governo ao Congresso e destacou a necessidade da população participar do debate. O assunto é polêmico, ele afeta as pessoas, ele afeta milhões de pessoas. Há necessidade de que tenhamos muito esclarecimento, tenhamos muita discussão em relação a esse assunto e principalmente sejamos muito técnicos, muitos profissionais ao tratar desse assunto. A estimativa do governo é que se aprovada, a reforma vai gerar uma economia para os cofres públicos de quase 5 bilhões de reais. Só no primeiro ano de vigência, até 2027, o INSS deixaria de gastar 678 bilhões de reais e garantiria o pagamento do benefício para gerações futuras. A razão principal e fundamental é você prever sempre a capacidade de poder pagar as aposentadorias. Porque pode chegar um momento, como já está acontecendo no Rio de Janeiro, no caso do serviço público, no Rio Grande do Sul, possivelmente vai acontecer também em Minas, onde não se terão recursos para pagar aposentadorias, por exemplo, do regime dos servidores públicos. A gente fica por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto